Música Mamãe, querida, querida O meu Senhor recebeu, vindo e cantando O vosso pé e cantando A alegria de glória do Senhor Jesus Transforma as camadas de Deus O mar é sua sua Onde é sua Onde é sua No norte Existe grande Música Onde é sua Glória 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 Música 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 Música